Olha, um evento realizado hoje em Campinas defendeu ou defende que a Polícia Militar possa registrar boletins de ocorrência de casos simples, sem precisar ir até a delegacia. Esse procedimento já é utilizado em 15 estados brasileiros. A promessa é agilizar os procedimentos e permitir uma dedicação maior dos militares ao serviço de patrulhamento. Hoje já é possível no estado de São Paulo fazer o registro de alguns tipos de ocorrência pela internet, como a de um furto, por exemplo. Mas na maioria dos casos, mesmo sendo situações simples, como briga de vizinhos, a comunicação ainda exige a presença dos policiais militares que atenderam a ocorrência e das pessoas envolvidas, o que se torna uma saga, já que na maioria das vezes é preciso paciência para aguardar um longo tempo. Um simples registro de um termo circunstanciado de ocorrência pode levar horas, pois depende do movimento de flagrantes e outros procedimentos policiais, que entopem unidades da polícia civil em todo o território paulista. Nós gastamos hora homem trabalhado, nós gastamos combustível, nós levamos a vítima, nós levamos o autor do fato, nós levamos a testemunha, para depois chegar lá e fazer um mero registro depois de quatro, cinco horas, e aí que eu vou liberar a viatura. Mas em pelo menos 15 estados brasileiros, a situação já é diferente. A própria polícia militar pode fazer o procedimento, ainda no local da ocorrência. Um encontro realizado hoje em Campinas reuniu representantes da sociedade civil, das polícias civil e militar e outras forças de segurança para apresentar os resultados positivos da iniciativa. O objetivo é estabelecer os parâmetros técnicos e criar o ambiente político necessário para que o governo do estado também adote o procedimento. Eu tenho certeza que o atual governo, Dória, o secretário de segurança do general Campos, despachamos com ele, eu tenho a certeza que eventos como esse vão acelerar essa decisão que é justa e necessária e São Paulo está para trás no Brasil. Olha, a medida é realmente necessária e a polícia militar não estaria usurpando as funções da polícia civil, porque não é possível em sã consciência que alguém defenda que uma patrulha da polícia militar chamada para apartar uma briga de vizinhos, além de apaziguar os ânimos lá resolver a situação do conflito, ainda vai ter que levar todo mundo para a delegacia e esperar até sete horas para registrar um boletim de ocorrência que provavelmente depois vai ficar preso numa gaveta e não vai virar absolutamente nada. Então, num caso mais simples como esse, além de desafogar o trabalho na delegacia, deixa aquela viatura livre para atender ocorrências mais sérias e para fazer patrulhamento preventivo também.